Nessa segunda rodada da Série B, tem muito time favorito que tá começando a engrenar, tem uma rapaziada que tá dando mole e esse daqui é o radar da Série B pra gente ver como é que tá a situação no meio dessa segunda rodada, né? Então vambora, mete e marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos! Eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual a você e cara, eu te peço pra se inscrever aqui no canal porque você não vai se arrepender aqui todos os times tem vez e a ideia do canal, cara, o canal nasceu pra dar voz a todas as torcidas desse país que são deixadas de lado pela grande mídia, né? Não sei porquê, mas são de times gigantes, torcidas gigantes e aqui no canal todo mundo tem voz, então se inscreve pra gente botar cada vez mais todos os times do Brasil aí onde eles merecem estar, você me ajuda se inscrevendo e deixando like nesse vídeo esse vídeo é o radar da Série B, né? É aquele vídeo que a gente faz no meio ali da rodada da Série B, né? Então falta só um joguinho pra terminar, esse jogo é hoje, amanhã vai ter o prisma da rodada mas a gente sempre faz essa análise de meio de rodada pra gente ver como é que tá a tabela o que que tá rolando, o que que não tá rolando, então vamos direto pra tabela Tamo aqui já na tabela da Série B, a gente tá vendo que só falta um jogo, que é o jogo de hoje Mirassol e Ceará às 19h30, mas amanhã tem prisma da rodada, pode ficar despreocupado vou analisar time a time o que que tá rolando nesse campeonato mas a gente já tem uma ideia do que tá rolando aqui através desse radar da Série B, beleza? Então vamos falar dos jogos e das tabelas Estamos aqui no Globosport.com, né? Gosto dessa tabela, dá pra visualizar tudo tranquilamente foram só duas rodadas, né? Ainda nem completas inclusive, mas já dá pra gente ter uma noção por exemplo, o Ituano, como as prévias diziam, eu analisei isso aqui no canal só voltar aí em alguns vídeos aí que eu falei o Ituano é um fortíssimo candidato ao rebaixamento e tá se concretizando, né? O time foi rebaixado no Paulistão não conseguiu se reforçar muito e tá tendo muita dificuldade de competir nesses dois jogos que fez precisa mudar bastante coisa se não quiser ser rebaixado enquanto o Operário, cara, que acabou de voltar pra Série B já engatou sua segunda vitória consecutiva, né? dois jogos, duas rodadas, já se colocou ali no G4 Esporte e Vila Nova, dois times aqui que na minha opinião vão brigar por acesso eu lembro que no meu tier list eu botei até o Esporte brigando por título junto com o Santos e olha o que tá rolando aqui, ó Santos e Esporte, realmente os dois que estão na liderança o Esporte fez um bom jogo e venceu um jogo importantíssimo que é um confronto direto, na minha opinião, pensando em acesso então o Esporte acabou largando na frente, o Vila ficou um pouco pra trás mas tá bem tranquilo ainda ali, bem próximo, né? foram só dois jogos, foram só 36, então o Vila não foi desesperador perder esse jogo mas, cara, fica de olho aberto porque nos próximos é bom não perder confronto direto o tempo todo, né? então já perdeu um, o Vila então tem que abrir o olho nos próximos o Santos, cara, demorou pra fazer os seus gols no Havaí mas fez ali na reta final do segundo tempo no início pro final do segundo, no início pro meio do segundo tempo e venceu mais uma partida essa aqui já foi mais consistente do que a estreia contra o Paysandu o Santos tá começando a entender o que é a Série B competiu bastante nesse jogo, brigou bastante venceu esse time do Havaí que engata a sua segunda derrota, né? o Havaí iniciando o campeonato mais uma vez perdendo e ano passado foi complicado, conseguiu dar a volta por cima mas o Havaí tá preocupante, né? tá difícil o Guarani, cara, outro time que tá preocupando, né? o Guarani que fez um excelente Série B ano passado esse ano começando mal novamente, né? o Guarani que perdeu os seus dois jogos perdeu sendo dominado pelo Vila Nova agora perdeu dentro de casa pra Chapecoense a Chape que fez um péssimo campeonato catarinense tá dando a volta por cima dois jogos, duas vitórias também, né? a Chape é treinador novo tá tentando mudar os seus áreas nesse campeonato da Série B e tá conseguindo a Chape é um time que tá me surpreendendo, tá? esses seis pontos já colocam o time tranquilo se você for pensar em rebaixamento que era onde eu colocava a Chape antes do início do campeonato, né? então ainda não muda de patamar não, tá? mas vamos ver se a Chape consegue realmente engrenar CRB e Amazonas CRB é um time que tá me decepcionando, tá? nesse início de Série B o time perdeu na estreia e agora empatou dentro de casa com o Amazonas cara, ano passado o CRB chegou a brigar por acesso em determinado momento do campeonato justamente pelas suas campanhas como mandante, né? então perder ponto dentro de casa pro CRB nunca é bom é onde o time é mais forte e aí se começar a perder ponto dentro de casa realmente vai ficar pra trás na briga aí por acesso Paysandu e Botafogo a ideia do Paysandu é se manter tranquilo nesse primeiro turno pra tentar engatar ali na reta final da Série B uma arrancada tentar brigar pelo acesso porque, cara, não foi legal, tá? esse resultado pro Paysandu jogando dentro de casa no Mangueirão perdeu um jogador, ficou com a menos ainda assim abriu o placar, um golaço do Wesley Garcia, né? venezuelano mas acabou cedendo a pressão do Botafogo que foi grande e ficou com um empate então o Paysandu tem uma derrota e um empate mas é um time que eu espero mais nessa Série B o Paysandu tá faltando resultado porque futebol tá até entregando nos primeiros jogos aqui já o América, cara mostrou o que veio finalmente, né? depois de empatar na primeira rodada com a Ponte não foi com a Ponte que o América empatou? vamos ver aqui rapidinho tem aqui não, foi com o Botafogo, né? que o América empatou com a Ponte a Ponte foi com o Curitiba ele jogou muito bem contra um adversário direto pelo acesso, tá? o Novo Horizonte é um time bem forte o América dominou o América é o melhor mandante da Série B, né? nesse momento da temporada é o time que tem o melhor aproveitamento tá invicto na temporada dentro de casa não perdeu pra ninguém e o América já começa a mostrar suas garras nessa Série B é um time, cara que vem fortíssimo pelo acesso, tá? é um time que vem fortíssimo mesmo é um que eu espero que esteja até o final brigando pelo acesso Curitiba venceu a sua primeira partida importantíssima outro time que entrou pra subir cara, essa Série B desse ano quando tu para pra analisar os times tem muito time forte aqui e pouca vaga, né? pra, pro acesso, né? então é... vai ser bom demais esse campeonato, né? o Curitiba venceu o seu primeiro jogo diante do Brusque e o Goiás atropelou a Ponte Preta e aqui temos notícias boas pro torcedor Esmeraldino e notícias ruins pro torcedor Ponte Pretano, né? porque cara, foi extremamente dominado desse time da Ponte nesse jogo contra o Goiás que aí, ó lembra que eu falei? se você faz um resultado de empate fora de casa pra gente classificar isso como bom você tem que confirmar na rodada seguinte vencendo dentro de casa então o Goiás empatou com o Ceará fora de casa jogo dificílimo e confirmou vencendo a Ponte Preta e o Goiás é outro time que salta lá pra cima na tabela cara, essa Série B vai ser insana se prepara que aqui no torcedorismo a gente vai cobrir tudo então o que a gente pode falar de conclusão nesse radar da Série B? tá? Esporte e Santos realmente, na minha opinião estão acima dos outros tá? o Santos nos dois degraus o Esporte tá meio degrauzinho ali acima da rapaziada são dois times fortes pra essa temporada o América tá coladinho ali com o Esporte nesse início de de campeonato assim, eu tô falando sobre a atuação tá? o que eu espero de cada time tá? hoje isso vai mudar você vai ver ao decorrer do radar dos radares dos prismas da rodada tudo que a gente for analisar aqui no campeonato óbvio futebol muda rodada rodada mas nesse momento eu vejo muito forte aqui é... Santos Esporte e o América Mineiro tá? a quarta força eu fico dividido ali entre Curitiba Vila Nova e Goiás tá? mas cara esses três Esporte Santos e América são três que cara três candidatos fortíssimos ao acesso que eu não vejo eles ficando fora aqui tá? mas tá muito cedo pra gente falar sobre isso eu quero saber de você também tá? quem que você acha que tá te dando mais confiança de que vai subir vamos tirar o Santos dessa equação que todo mundo vai falar Santos né? tirando o Santos quem você acha que tá mais forte pra conquistar esse acesso? comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião dentre esses três que eu falei aí ou se você tiver algum outro aí entre qualquer time aí você bota aí quem você quiser beleza? então é isso aí rapaziada hoje tem o último jogo dessa segunda rodada da Série B cara muito no começo da Série B tá muito no início ainda não dá pra gente realmente cravar o que vai acontecer o campeonato é longo 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 demais tem time que começa a jogar só no segundo turno e às vezes sobe mas já dá pra gente ver mais ou menos um desenho um esboço do que a gente pode esperar pra Série B então a hora é agora tá? a hora do time arrancar é agora pra que ele comece a ter formar uma base melhor ali pro segundo turno pra não sofrer tanto né? então vamos ver tudo junto sobre Série B ao longo desse ano se inscreve aqui é o que eu te falei cara me ajuda só se inscrevendo e deixando a sua curtida nesse vídeo mandando aí no grupo de WhatsApp do seu time me ajuda demais muito obrigado por ter ficado até o finalzinho desse vídeo aqui comigo tu é muito parceiro um dia eu vou retribuir todo mundo que tem me ajudado tanto aqui no canal pode anotar isso aí até o próximo vídeo tamo junto valeu e falou tchau